Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Espero que com vocês também esteja tudo bem. Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha bem simples, né? Como todas as minhas receitinhas, né? Elas são bem simples. Então pessoal, hoje eu vou fazer uma sardinha de tilápia, mini tilápia. A gente tem um açude, né? E as tilápias, elas reproduzem muito, muito no açude. Então, elas têm bastante. Pode pegar lá, os sócios não se importam, tem uns 10 sócios, eles não se importam que tirem os filhotes, né? As tilápias sim, porque tem bastante e daí a gente acaba dando menos trato. Então, fui fazer uma pescaria só de tilápia pequenininha pra fazer sardinha. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra você. Já tirei a cabecinha delas tudo, são tudo assim, gente, esses peixinhos, eles realmente crescem. Mas é como eu falei, tem muito no açude, então a gente acaba... Eu sempre gosto de pegar, eu gosto de comer fritinho assim. E esses aqui eu peguei mesmo pra sardinha. Então, eu tirei as cabecinhas de tudo, ó. Então, é isso aqui, já vou voltar mostrando pra vocês como eu vou fazer, tá? Então, pessoal, aqui tá a minha panela de pressão. Eu já cortei a cebola aqui, ó. Eu vou formar aqui, dá pra vocês ver, né? O fundo da panela com algumas rodelas de cebola, né? Tomate, vou botar algumas de tomate também. E aqui, gente, vou colocar o peixinho, tá? Eu deixei de molho no limão uma meia hora, mais ou menos, pra tirar o cheiro forte, né? Ó, ficou assim, tão vendo? Agora eu venho com o resto da cebola. O tomate vai jogando assim por cima. Só, bem simplesinha essa receita. Eu gosto de passar umas receitinhas assim, pras pessoas verem que... Dá pra fazer sardinha com peixinhos também, né? Que a gente pega miudinhos no rio. Às vezes eu vou no rio e eu pego esses peixinhos miudinhos. Ó, aqui eu vou usar alfavaca. Quem não conhece, aqui tá escurinho porque pegou um solzinho e manchou. Eu já colhi de manhã. Então, isso aqui é alfavaca, pra quem não conhece. Ela é parecida com manjericão, só que é maior. Então, vai aqui. Gente, eu vou usar uma meia xícara, eu acho, de vinagre de maçã, que é o vinagre que eu costumo usar. Não precisa nem meia xícara, ó. Isso aqui, ó. Um dedo bem gordinho dos meus, de vinagre de maçã. Então, bota por cima, um dedo de óleo. De óleo eu vou botar um pouquinho mais. Porque é pouquinho peixe. Então, isso depende, ó, da quantidade de peixe que vocês têm aí. Vou largar por cima aqui. Vou pegar o sal agora. Vou pegar uma colher de sal. Vou botar por cima. Um pouquinho de açafrão. Ó. Não tem medida certa, porque a quantidade do peixe é pouquinho, né? E vou botar uma xícara de água, ó. Então, não vou passar as medidas assim certinho, gente. Porque eu também não pesei o peixe, né? Mas aí vocês vão botando. Vou botar isso aqui na pressão. Deixar pegar a pressão. Vou abaixar o fogo. E vou marcar quantos minutos que vai ficar pra sardinha ficar pronta, tá, gente? Aí vocês cuidam aí, ó. Se ficar faltando água, vocês botam mais. Olha, eu não botei pra tampar a panela. Aqui que você está vendo, ó. Pra tampar a panela não. Pra tampar os... O peixinho lá e os temperos. Não botei água pra isso, por quê? O tomate vai soltar água, a cebola vai soltar água. E o peixe também vai soltar água. Então, vocês olham. De vez em quando, dão uma olhadinha. Ver se está faltando água. Gente, se vocês quiserem botar outros tipos de tempero, vocês podem colocar. Eu não coloco porque... Eu acho que a sardinha, ela fica boa, assim, com esse tempero aqui, ó. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem, tá, gente? Isso aí vai de cada um. Eu, como fiz com esse tempero aqui, eu gostei. Então, eu vou continuar fazendo com esse, tá? Esse é o meu jeito de fazer. Mas vocês têm o jeito de vocês aí, né, gente? Cada um tem o seu jeito. Então, vou levar pro fogo, tá? E já volto. E vou marcar quanto tempo que ficou pronta essa sardinha, tá bom, gente? Ah, por que que eu tirei essa cabecinha do peixe? Eu vou dizer. A outra vez eu fiz. Como a cabecinha do peixe, ele tem aqueles ossinhos, assim, na laterais, que ficam mais inteirinho, então, dessa vez eu resolvi tirar, tá? Então, é isso. Fique aí, gente. Já se inscreve no meu canal, quem não é inscrito. Deixa um like pra mim. Deixa um comentário se vocês gostam ou não, gostaram ou não do vídeo. Tá bom, pessoal? E é isso. Vou botar no fogo. Olha aqui, ó. Deixei meia hora na pressão. Olha como criou água. Então, por isso que eu digo pra... Gente, eu vou... Opa, me enrolei, pessoal. Pessoal, se vocês quiserem botar molho de tomate, fica à vontade, tá? Olha só. Meia hora. Criou tudo isso de água. Eu abri a panela pra mostrar pra vocês que não precisa realmente botar mais do que aquilo de água, tá, pessoal? Não tem necessidade, mas a sardinha ainda não tá pronta. Eu vou pegar um peixinho aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha. O peixinho. Então, eu tirei um aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou abrir ele. Ó. Pra gente ver quanto é quanto é... Ó, a tilápia... Ai, tá bem ruim de ver, né? A tilápia é um peixe muito... Muito maciozinho, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem quando tá pronto a sardinha. Vocês têm que apertar esse espininho aqui, ó. E ela desmanchar. Então, não tá pronto ainda, tá? Quando isso acontecer, isso aqui não pode sobrar nada. Tem que desmanchar tudo na mão. Então, é isso, tá, pessoal? Tô mostrando os pouquinhos pra vocês verem como que é o ponto dela quando tá pronto, tá? Pessoal, então, mais meia hora. Vamos abrir... Aqui tá as espininhas dele. Ó. Tá quase. Já tá bem quebradiças, bem molinha. Tô pegando com a mão, gente. Ai, tá quente. Pra gente sentir, tá? Ó. Tá vendo ali, ó? Serrinho bem no meio aqui, ó. Ih, já tá quase desmanchando. Olha. Já faço isso aqui, já nem sinto mais. Então, ó. Mais meia hora tá pronto, tá, pessoal? Então, olha aqui a sardinha. Não dá pra vocês verem que tá escuro aqui, né? Ó. Ela já tá cozida. Já tá pronta. Gente, levou mais ou menos duas horas pra cozinhar. De meia em meia hora eu abrindo. Mas, olha. Hum. Vou pegar outra aqui pra vocês verem. Eu gosto de fazer o teste nesse espininho aqui do meio, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Sobra nada. Fica farelinho, ó. Então, ó. Tá pronta. Aí, pra quem tem criança aí em casa, ó. É ótimo. Então, pessoal, vou botar... Eu ia botar nesse potinho aqui, mas tô achando... Mas vou colocar aqui. Então, agora, ó. A gente tira com bastante cuidado. Não vai ficar os peixes inteirinho aí. E eu também não me importo, pessoal. Sabe por quê? Isso aqui eu vou fazer sardinha, eu vou fazer massa com molho. Então, vocês estão vendo aí que delícia, né? Que tá. Quero fazer uma torta de sardinha pra Páscoa. Então, não vai sair inteirinho. Mas não tem importância. Como eu disse, eu não me importo, né? Olha, que bonitinho. Aqui eu consegui pegar... É como eu disse também. A tilápia, ela é um peixinho da carne bem molinha, gente. Então... Aí, ó. E eu não botei... Molho de tomate. Porque daí, se eu quiser, quando eu for fazer a pizza, eu vou botar por cima da pizza, né? Claro, se você for fazer com a própria sardinha, ela não vai desmanchar, gente. Nossa, mas encheu meu pote. Mas vai dar. Pessoal, vou passar pra esse outro pote aqui. Senão, vai derramar aqui, ó. Vou passar pra esse aqui. Já fiz sujeira. Mas olha, como rendeu. Tinha mais ou menos, pessoal, aqui um quilo de... Já fiz sujeira aqui, ó. De peixinho. Então, esse tipo de sardinha aqui que eu quis mostrar pra vocês, é pra vocês verem que dá pra fazer com esses peixinhos miúdos que a gente pega nos rios, como eu já fui pescar, né? Ó. Pode comer sem medo, pode dar pra criançada sem medo. Não tem perigo, não tem espinha dos peixinhos. Aqui ainda ficou um rabinho do peixe. Desmanchou. Já fiz sardinha, já fiz pizza dessa sardinha aqui, gente. Fica uma delícia. Então, assim, ó. Agora, como esse pote aqui eu não tenho tampa dele, eu vou botar um plástico filme aqui por cima e vou guardar na geladeira bem embaladinho, tá, pessoal? E quero fazer uma pizza pra Páscoa ou uma torta fria desse daqui pra gente comer na sexta-feira santa. Olha aqui, onde ficou um espinho. Vou botar na palma da minha mão pra vocês verem, ó. Ó. Some, ó. Bem cozidinho, ali virou fariazinha, ó. Olha ali. Então, é assim, gente. Não tem perigo, não. Gente, o vídeo de hoje era esse que eu queria mostrar pra vocês. Quando vocês pegarem peixinhos miúdos aí, se não quiserem fazer de outro jeito, façam sardinha. Que vai pouquinho ingredientes, tá? Então, é isso, pessoal. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.